Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, vou mostrar o horário pra vocês Né, não deu pra eu acordar minha noite Eu peguei, infelizmente peguei no sono Tá, já são 8h04 Mas eu vou gravar aqui na CD Que eu pesquisei, eu pesquiso dois CDs Eu vou gravar nessa Essa CD aqui Como vai ser? Vou colocar a CD e tal Sem mente Deixa eu esperar aqui, carregar A semente é Seis Um Seis Prós Essa é Joga no sobrevência galera, tá? Eu vou jogar no criativo não Se por acaso eu gravo o primeiro e segundo episódio Que o primeiro eu já tô gravando agora Né, com vocês Mas se o segundo aí eu não encontrar nada Eu lanço outra CD, ok? Criar um novo mundo e faço outra CD Tá, o nome do mundo vai ser Atividades sobrenaturais, né? Da série Atividades sobrenaturais No meio É Meio cabuloso Tá Modo pra dificuldade Vou deixar no difícil galera Não vou deixar cedo não Vamos criar um mundo aqui Compartilhe mais essa série É Compartilhe essa série com seus amigos É Mendo um café aqui galera É Pra ficar calmo, né? Porque Era pra eu estar gravando meia noite Só que Infelizmente eu peguei no sono Aí fui tentar gravar Às três horas da manhã Quando eu fui ver O meu celular Não tava ligando mais Eu até fiquei com medo Eu fiquei com esse celular Sem ficar sem gravar Mas Era só eu tirar a bateria Eu vou ver se eu acho A versão oficial Dessa 15.90 Se eu acho que é a 17 Eu não sei ainda Vou pesquisar Porque tem muitos dias Que eu fiquei Viajando Aí lançou várias versões De Minecraft E tal Bom Criei um mundo aqui Pra carregar Bom galera Ó Deixa eu só mudar minha visão aqui Eu nem mudei o nome do meu negócio Não Como fica É Tipo Primeira pessoa aqui O nome do meu jogador Ó Aqui pode até a dificuldade Vou colocar cheats Mas eu vou jogar um difícil Não Deixa eu ver onde Aqui Perfil Nome do jogador Né Deixa eu Acho que eu não posso acessar o nome agora não É Tem que ser Ah Tem que ser no menu do Minecraft Bom É Ó Muito estranho mesmo esse lugar Eu já ouvi falar desse lugar Aqui tem alguns trilhos Né E Eu vi em alguns vídeos Que aqui embaixo Tem uma cruz Eu sei aonde tem uma cruz aqui Que eu não Tô enxergando Galera Eu não tô enxergando Então vamos sair dessa água Né Vamos tá Vamos ver se a gente acha Tipo uma coisa aqui pelo mato Tá caindo uma caixa de UFPS Aqui Aqui lá Não é cruz Tá Ahn É bom se a gente pegasse madeira Galera Galera Ó Aqui tem mais É muito estranho esse lugar mesmo Tem uma travadinha Um porquinho ali Então eu quero madeira Então eu quero madeira Vou pegar madeira Fazemos aqui Uma espada de madeira mesmo Pelo que sei Isso aqui é stick Não fiz stick Por quê? Aqui Não conseguimos Se esses sticks Ó Vamos dar uma olhada nesse lugar aqui Galera Então Tá de dia ainda Tá de dia Se vocês tiverem vendo esse vídeo E tiver com a qualidade meio baixa Vai no YouTube Né Clica naqueles tantos putinhos E altera Pra 240p Né Eu vou ver se eu acho o gravador Melhor pra mim Pra colocar de 480p Por aí Ou Eu Converto esse vídeo Para membro de 4 Ó Achamos madeira E E É E altero Né Pra HD Ó Tem madeira ali A gente vai ter que pegar madeira Não tem jeito Né Ó Madeira Madeira É Madeira aqui O meu medo galera É que eu não tenho pra aparecer Atrás dessas árvores Sério Meu maior medo Sério Quando eu jogo Minecraft Sempre 3 horas da manhã Né Eu acho que foi a semana atrás Antes de criar a série Eu Tava junto 3 horas da manhã E eu vi alguma coisa Né Assumo assim Eu tomei posa susto Aí Meu minecraft Crashou Galera Isso Crashou O mundo tava sem Tipo assim Tava sem nome Muito estranho mesmo É E também tem muitas lendas Galera É Vou Eu vou Vou ver se eu coloco Música Bem Intensa Só pra Deixar a série Deixar o episódio Mais Não posso falar Galera Mas Aquela coisa Né Quando você assiste Vou pegar uma madeira Aqui Interessante de fazer uma caseira Eu vou fazer uma caseira Pequena mesmo Só pra explorar Eu quero uma casa Mega Boa Sei lá Melhor E Não adianta Eu não Tá achando Nada Mas parece que eu vou achar alguma coisa Porque tem trilhos Né Talvez essa série possa ser Um jogador normal Como eu to jogando aqui Fez isso Né Só pra tolerar a gente Porque faz sentido O cara pega sua série e salva Ó Tem Eu não sei o que é Eu nunca vi um tipo de bioma Daqueles Tá Vamos Pro lado Né Pular aqui Tem que Ó Tem um buraco aqui Hein galera Eu não vou ir pra esse buraco Muito escuro Né Eu não vou Porque Tô sem tocha Também Ó Um lugar muito estranho Meu sério Nunca vi Esse tipo de bioma Assim Acho que Isso aqui é a gila Né Isso aqui tudo é a gila Isso aqui Acho que é Vamos ver o que é isso aqui Acho que é a gila Também Areia vermelha Nunca vi Na vida real Nunca vi Areia vermelha Vamos ver se a gente Acha o lugar dos trilhos Né E tomar cuidado Né Vamos ver Peraí Peraí Galera Peraí Que é isso aqui Vamos explorar Parece uma espécie de Sim Tive a sensação que passou alguma coisa aqui na minha frente E eu tô ouvindo alguma coisa lá na frente Parece uma espécie de espelho Mas vamos explorar aqui Parece um Um túmulo Ai Tem que fazer picarete Sério É Bom Bora fazer os equipamentos aqui Vamos Fazer Caste table Fazer aqui Vamos colocar Aqui mesmo Olha o outro bug galera Que eu Picareta Vamos 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 Alguma coisa Imagine a gente Achar um Uma espécie de ossos Né Seria Não sei se seria da hora Vamos ver se tem alguma coisa Pelo visto não tem nada galera Vamos Ai que susto Olha o meu deus Vamos A um lugar onde eu achei o espelho Olha sempre pro céu Porque vai Vai que né Vai Vai Porque eu acho que uma coisa Do céu Um trem voando Deu Deu uma travadinha aqui Tá travando Eu vi Uma espécie de espelho Ha Nem a pau Nem a pau Eu vou ai Sério Não vou nem Tô sem tocha ainda Eu pensei que tinha visto Alguma coisa Brilhando assim galera Não sei se foi espelho Vamos ver se eu acho O lugar onde tá As Ah Travando de novo Cara Ai Ah foi o cático Cara Foi o cático Zubi Eu não vou Nossa Tá travando demais Aqui os trellos Galera Achei os trellos Muito estranho Eu não vou pegar esses trellos não Vou deixar aí Vamos tá Explorando aqui Interessante a gente fazer uma casinha A gente começar já a fazer a casinha Se eu não me lembro A Robin Hood já jogou nessa seed Né Pelo que eu me lembro Eu fiz aqui Explorou tudo Vamos ver se a gente acha Aquele lugar Onde a gente nasceu E travando hein galera Tá travando Pera Muito estranho mesmo Aqui eu jogo com galera Só tô ouvindo o balão dele Jogar maduro Jogar madrugada aqui é tensa demais Então Mas eu vou ver se no próximo episódio eu gravo Tá travando demais Tô achando aquele lugar dos trellos né Aqui eu acho que eu achei galera Se vocês ouviram o barulho de carro O vizinho não chegou agora Infelizmente Aqui galera Os trellos Tipo ó Ali não tem nada A gente vai ter que dar uma exploradinha aqui Ó Escala é perfeita Ó Escala é perfeita Nossa que bosta Deve ter alguma coisa lá embaixo Mas eu só vou como eu tiver recursos né Já tá ficando de noite galera É Vou É Meu Deus Como já tá ficando de noite Vou fazer uma Uma pequena Abrigo aqui embaixo da pedra Acho que aqui já tá bom Vou pegar mais ou menos Dez pedra Fazer a funai E fazer a tocha Né Que eu não sabia que Tinha como fazer tocha Pela Tipo a gente pegar Um tronco de madeira Eu aprendi isso Foi no Se eu não me engano Foi no Foi no O canal do A pessoa que eu assisti Foi Resende Então foi a série que ele fez Submersos É Foi o Submersos Onde Onde Na verdade Esqueci o nome Agora galera Só que um amigo dele Né Na série Ele fez Deixa eu pegar Essa picareta Que eu não vou Não vou Não vou tá precisando Mas Olha galera De noite A gente explorou Deixa eu voltar aqui Bom A gente explorou Aqui galera Deixa eu pegar aqui O cavão E fazer tocha Nossa Caiu um captoca Aqui galera Eu Começou a travar Minecraft Pro Tá travando Minecraft Galera Eu vou Morri Minecraft começou a caixar É muito estranho Galera Praxa não Na verdade Travar Ó Tem um zumbi Bosta Né Um bosta Vindo em minha direção Quero fazer uma briga Pra ter fechado Eu Não Tem Esqueci ali E tem Esqueci ali Aqui Embaixo Né Ó Eu Mato Tu Tocou aqui A mesma Ah Tá travando Galera Que é isso Eu Vou Ter Que Ah Não Tá Morri Ou Cada Mãe Do Outro Esqueiro Me Arramenta Meu tio Me atacou Cadê o filhado Da mão do outro Ah Olha Sai 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 Despo Vai Dar sua Subiata Pra luta Tem outro Esqueleto Vindo a minha direção É Dark Death Agora Oh Meu Deus Morri Morri O Bosta Ele Queira Queira Me Empurrar Pra Esca Ah Não Na escada Não Galera Engraçado Esse zumbi Agora Galera Ah Não posso morrer A nossa Vé Que é isso Tá muito difícil de bater Ainda mais a FUNAI Que tá trabalhando ali Eita caralho A sensação que tinha alguém correndo atrás de mim Ó Ó a filha da panha aqui Ó É aquela FUNAI que tá atrapalhando Galera Eu vou quebrar Não Quebrar não Galera É Eu reparei Agora Eu tô sem A seta Onde divide os Controles Não sei se vocês estão reparando Olhe bem Ai carai Meu Deus Ai que bosta Vé Morre Fiquei até sem a barra de coração Galera Fiquei Nossa bugou tudo aqui Morri Fui pro Ah Não sei se vocês viram Fiquei sem a barra de coração Fiquei sem a barra de comida Fiquei sem até a seta Do Divisão de controles Pelo menos o nome tá aqui Ai galera Tá tensa Acho que eu vou ficar esse vídeo por aqui Né Não sei um bug Nossa Que bug Eu Não sei Nossa Você foi morto por um morador de zumbi De festa De festa Tá Ah Ah Me ataca carinho Pra você ver Galera As galerias fazem barulho Esse trem Parece que tão Comendo alguma coisa Assim Ai Tomei um susto Agora consigo Ai Seu Seu bosta Tô sem a espada Ó Não tô conseguindo nem bater Galera Bom Esse vídeo vai ficar por aqui Mesmo Ah A aranha não me atacou Tchau Vou fugir Tchau Vou fugir A aranha não me atacou Tá Tem que achar um cara Pra Pra eu Eu ficar Só que Os filha da Vou fazer um parkour aqui Galera Uh Parkour Tá Eu vou Eu vou ficar no escuro meu Pra finalizar o vídeo Ai Que bug Tchau Vou ficar no escuro meu Mentira galera Não vou ficar no escuro Nada Porque eu vou finalizar o vídeo Ó Tem uns bichos Deixa eu mudar Só a visão E vou finalizar o vídeo E vou finalizar o vídeo É Onde muda o mesmo Vídeo Primeira pessoa Terceira pessoa de frente Bom galera Se for o vídeo Espero que vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar um no ar Que Like São Maroto Comecei esse vídeo com seus amigos E o segundo episódio vai ter hoje a meia noite Se eu acordar mais tarde Eu tento gravar As 3 horas da manhã Se eu felizmente acordar mais tarde Eu gravo As 6 É E hoje eu tenho que dormir de tarde Pra Não chegar a meia noite E não pegar no sono Tá galera Bom Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo A gente vai procurar mais Maldições Supernaturais Atividades Supernaturais Tchau Tchau